Deixa eu ver, esse aqui grandão pra caramba, se não, eu tive que ele aqui, minha mão tá aqui, 3, não, é 399, olha a configuração dele, Intel Celeron, não é grande coisa, né, 5 GB de disco rígido, 4 GB de memória, é meio ruimzinho, mas ele é grande pra caramba, 499 da Acer, Intel Core i3, 4 GB, 128 GB de memória, não, de HD, 4 GB de memória, Esse aqui não fala, vamos sair daqui, 499, Core i3, 4 GB, 128 GB de disco rígido, 256 GB de disco rígido, 499, Esse aqui é o 499 da Acer, tá aí, quais são as configurações, aqui, processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória, 499, placa de vídeo, GeForce, 512 de disco rígido, bem interessante, 499 de 549, Esse aqui, Ryzen 5 também, AMD, 8 GB de memória, 512 de HD, placa AMD, 599, 699, esse aqui, especificações, 649, esse aqui, da HP, Intel Core i5, 8 GB, Nvidia GeForce, 256 de HD, Ryzen 7, 8 GB de memória, AMD, a placa, 512 GB de HD, 699, aquele da Asus VivoBook, A Asus VivoBook também, Intel Core i5, 8 GB de memória, Nvidia GeForce, 1 TB de disco rígido, mais 256 GB de SSD, bem interessante, 699, 899, esse aqui, Intel Core i7, tchau, Ah, esse aqui, eu tô vendo, tem uma GeForce aqui, ó, Intel Core i5 e GeForce, 8 GB de memória, 1 TB de disco de rígido, bem interessante também, Macbook era, só pegar e levar, isso aqui, 1, 2, 7, 9, 128 GB, e mais especificação nenhuma, que eu não sei, 1.279, Macbook Air, 13.13 polegadas, 128 GB, iPad Apple, ó, 399, esse aqui, ó, olha o preço desse, 199, mas já vi que é um Atom, vamos ver, esse aqui, 349, Celeron, 4 GB de DR2, 14 GB de disco de rígido, 499, 128 GB, Intel Core i3, 4 GB de DR2, 699, 256 GB de memória, esse aqui, 699 agora, GeForce, Intel Core i7, 8 GB, só despedir de que é meio ruim, mas fora esse, tá bom? Vamos ver os PCs Gamers, que eu precisava de um pra editar meus videozinhos, 1099, As configurações, então, Core i5, 16 GB de memória, NVIDIA GeForce, 502 de HD, bem interessante, da HP, esse aqui, da ASUS, Core i5, 8 GB, GeForce, 256 de HD, 512 de HD, 8 GB, GeForce, 45, 799, Esse aqui, o Ryzen 5, AMD, 8 GB, 899, 899, 899, e esse aqui, com o Itel Core i5, 8 GB, NVIDIA GeForce, 512, Um teclado da Razer, Ornata Chroma, é o nome desse, 109,90, quem gosta e entende, Esse Sinosa Chroma, 68,99, essa marca Trust, acho que é, daqui, 29,99, Esse aqui, da Razer, também, 69,99, Vamos ver as impressoras, 49,99, multifunções da HP, 59,99, multifunções da Canon, multifunções da HP, esse modelo aqui, 54, essa daqui da Epson, mais topzinha, 69, 59,99, essa aqui, mais fininha, assim, 69,99, vou ver uma topzuda, multifunções da HP, Office, Jet Pro, 199, 159, isso aqui da Epson, Olha que bonita, essa primeira daqui, é não, Pixma, 49,99, a minha é Pixma, também, mas, não é nenhuma dessas, a minha, porque a minha é bem legal, também, para imprimir em chorus, e vai primeiro doante, carinho, para o que a minha, a minhaуб, ewrote o dia 3